Salve pessoal, eu sou o Fábio Lima e essas são 10 músicas que não podem faltar no Luau, dessa vez com Pop Rock Nacional. Sou tão tranquilo e tão contente, meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém e eu não deixo meus passos no chão, se você não entende, não vê, se não me vê, não entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar, eu não preciso ler jornais, vinte sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse o silêncio, Se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, de noite não e sim. Como as folhas, como o vento, até onde vai dar o firmamento? Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, neste momento. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou, Ainda lembro o que eu estava lendo, só pra saber o que você achou, Dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Se alguém, já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, que não é sempre que a gente encontra alguém, Que faça bem, e nos leve desse temporal. O amor, é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, Quando olhar é natural. Sobrei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor, E acordei, nesse mundo marginal. Quando tá escuro, e ninguém te ouve, Quando chega a noite, e você pode chorar, Há uma luz no túnel, dos desesperados, Há um cais de porto, pra quem precisa chegar, Eu tô na lanterna, dos afogados, Eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Eu sei, tudo pode acontecer, Eu sei, nosso amor não vai morrer, Vou pedir ao céu, Você aqui comigo, Vou jogar no mar, Flores pra te encontrar. Amor da minha vida, Daqui até a eternidade, Nossos destinos foram traçados na maternidade, Paixão cruel desenfreada, Te trago mil rosas roubadas, Pra desculpar minhas mentiras, Minhas mancadas, Exagerado, Jogado aos teus pés, Eu sou mesmo exagerado. É isso aí, pessoal. Essas foram as dez músicas que não podem faltar no Luau. O tema agora foi pop rock nacional, E é claro que essa é uma lista de acordo com o meu gosto. E devem faltar pelo menos umas mil músicas aqui. Então vamos fazer assim, deixa aqui nos comentários uma lista, Das músicas que você acha que não podem faltar no Luau. É com o tema de pop rock nacional, E quem sabe não aparece num vídeo aqui. Meu amor junto com o anel, Pra gente se casar, No cartório ou na igreja, Se você quiser, Se não quiser tudo bem, meu bem, Mas tem de compreender.